Queridos amigos e irmãos, Nas atuais eleições brasileiras, há quase 25 mil candidatos. Se considerarmos todos os cargos em déspota, presidente, vice-presidente, governador e vice-governador, senador e suplente, deputado federal e deputado estadual. Nos últimos anos tem crescido muito o número de candidatos. Há 32 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral e os eleitores são 142 milhões e 800 mil. As eleições parlamentares, sobretudo para a Câmara dos Deputados e Assembleias Legislativas, as câmaras que, junto com o Senado, serão renovadas nas próximas eleições, reúnem em cada estado da federação várias centenas de candidatos, distribuídos em três dezenas de partidos. Essa pulverização de candidatos, facultada pelo sistema proporcional de lista aberta, que valoriza muito mais a competição entre indivíduos que entre legendas partidárias, deixa o eleitor perdido num universo amplo de opções. Muitos eleitores decidem o voto na última hora, assim como tem sido comum o eleitor se esquecer em quem votou. Em junho de 2013, os manifestantes das ruas mostraram sua insatisfação com as instituições representativas, partidos, parlamentares, parlamentos, governo e, ao mesmo tempo, demandaram melhores serviços públicos de transporte, saúde, educação, segurança, moradia. O atendimento das demandas dos eleitores depende não só dos executivos, mas também da composição do legislativo em Brasília e nos estados. O eleitor consciente está convocado não só a comparecer às urnas, mas a fazê-lo criteriosamente, procurando informar-se para, entre outras coisas, manter uma mínima coerência interna nas múltiplas escolhas que faz na máquina de votação, escolhendo candidatos para o executivo e o legislativo, na União e nos estados, que estabeleçam entre si uma relação de coerência político-programática e que requer que o eleitor identifique o partido, a coligação de um e de outro. O povo do reino, do nada se leva a sério, estava feliz. Haveria eleições, seriam escolhidos os novos mágicos oficiais do país. Era um cargo muito cobiçado. Muitos eram os que se apresentavam como candidatos. Depois de definidos os candidatos e as regras para a eleição, partiu-se para a campanha. Os candidatos corriam de aldeia em aldeia para exibir suas magias e convencer camponeses e urbanos de que suas mágicas eram infalíveis. Muitos queriam apreciar os mágicos. Outros tornaram-se amigos particulares do candidato, na esperança de que fizesse uma magia a seu favor. Os mágicos, de fato, eram muito bons. Encantavam o povo. Não havia magia que eles não prometessem que sabiam fazer. E davam muitas demonstrações. Faziam aparecer dinheiro, desaparecer fatos, sumir desânimos e brotar esperanças. E não era só. Muitas magias eram prometidas para um futuro bem próximo, caso o povo votasse neles. Finalmente, chegou o dia das eleições. O povo todo correu para eleger o mágico de seu país. Os eleitos se alegravam. Os derrotados choravam. E acusavam os vencedores de terem usado magia para se elegerem. O que não era de todo improcedente. Mas depois da eleição, o povo começou a observar uma coisa. Os eleitos não mais falavam em magias. Apenas brigavam entre si pelas divisões dos aparelhos. Todos os que haviam ajudado na eleição queriam um aparelho para si. E o povo foi para casa triste, esperando a próxima eleição. Quem sabe, a do mágico do reino. No Brasil, agora, em outubro, serão escolhidos mágicos especiais. Isso torna ainda mais importante a missão de votar bem. Ficando claro para o eleitor que seu voto, embora seja gesto pessoal e intransferível, tem consequências para a vida do povo e para o futuro do país. As eleições são, portanto, um momento propício para que se invista coletivamente na construção da cidadania, solidificando a cultura da participação. Os candidatos devem ter seu histórico de coerência de vida e discurso político referendados pela honestidade, competência, transparência e vontade de servir o bem comum. Perguntemos-nos, que posição nós temos e devemos assumir diante de situações semelhantes àquilo que falamos antes, não, à eleição do mágico. Esta historinha que eu contei pode ser aplicada à nossa realidade? Como? Por quê? Daqui a pouco mais de um mês teremos as eleições e aí nós vemos a diversidade, não se opõe à unidade. As eleições do dia 5 de outubro devem ser levadas a sério, como uma pergunta que exige uma resposta. Por esse motivo, as eleições requerem uma participação lúcida de todos. Devemos nos orientar segundo a coerência dos candidatos e analisar os programas eleitorais. Lembrados que o empenho cívico não termina com o voto. No voto se expressa um modo de pensar com os valores e ideias que o definem. Trata-se de um serviço que enriquece a vida da comunidade. É uma contribuição de todos os cidadãos. E nós precisamos exercer o direito de voto de modo responsável. Recordando que não podemos renunciar à visão cristã do mundo no momento de votar. E que devemos viver o compromisso como um ato de amor e de serviço à nossa pátria. A fé não me afasta da realidade, mas me empenha com a vida e a dignidade do homem na realidade da sociedade, especialmente com os mais pobres e vulneráveis. Que Deus abençoe a todos em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. 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 Amém.